Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no Farming USA 2, beleza? Então, vamos fazer feno redondo. Se alguém notou, eu tô fazendo dois vídeos seguidos. Um que vai sair amanhã, que eu tô gravando numa quarta, então vai sair na quinta. Eu tô gravando dois vídeos, um desse e o outro do jogo lá que eu não lembro o nome. Ai, esqueci o nome. Se eu lembrar, eu coloco nos comentários, beleza? Então, vamos fazer os fenos aqui. Eu vou esperar dar um e daí eu vou fechar o vídeo, beleza? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Posso? Posso ir pro comercial? Posso ir? Aqui. Cuidado que eu vou e já vou tá. Já, em si. Um, dois, três, quatro. Então vamos esperar fechar um feno E daí eu vou Vou encerrar o vídeo, beleza? Por que não vai o cartão fecha? Que te dá mais pontos pra tocar Com passagens aéreas e viagens de produtos Por que não? Foi fácil, amor Já dois reais pra todas as horas Até que pela primeira vez Como eu tô jogando o Farming Usa o SA2 pela primeira vez Até que eu tô bem Tchau 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 Agora na casa do país, o prefeito chega mais no dia das lojas. Na loja, no site e no celular. Experimente a melhor sobremesa para você e para seus filhos. Mente e ator de chocolate no Mr. Bem, afeta nos supermercados. Ai, ai, ai. Agora o chefe é... Tanto a gente assim, acha que a gente não vai dar? Ah, relaxa. A gente chama a nossa mão maior. Não estou vazio da ruim família. Não aguanto comer sem medo. Então tá quase terminando A gente vai se aposentar Legal, dá pra limpar com o feno Então galerinha Esse foi o vídeo, se você gostou Deixe seu like, compartilhe Nas suas redes sociais Então foi esse o vídeo galera Se você gostou, deixe seu like E falou, fui E tchau